Um novo dia, uma nova placa de vídeo. Bem-vindos ao canal Peperaio Hard, eu sou o Lucas e hoje eu trago pra vocês o meu review da RTX 2080 Super, modelo Founders Edition da NVIDIA, 8GB de memória. Ela vem pra integrar a família de placa Super lançada nesse mês que já trouxe a 2060 Super e 2070 Super, já tem o unboxing aqui no canal, os comparativos lado a lado. Essa placa de vídeo vem pra substituir a atual RTX 2080, oferecendo mais desempenho no mesmo preço, o que deixa ela um pouco mais próxima ainda em relação a 2080 Ti. Eu trago a seguinte questão, será que ela vai, de uma certa forma, matar a 2080 Ti ou simplesmente ser mais uma opção com preço inferior em relação a 2080 Ti? Vamos entender um pouco mais sobre essa placa nos comparativos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. A performance e praticidade do teclado Gandia Zermis P1A agora está disponível no padrão ABNT2. Integre seu celular às suas jogatinas e tenha total controle de funções macro, RGB e muito mais pelo software unificado. Saiba mais pelo link na descrição. Precisando comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade com esse, visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardies pelos menores preços. Seu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas, conte com a GTEC Informática e a assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. Mas antes vamos dar uma olhada nas especificações dela e entender o que mudou em relação a RTX 2080. Essa placa tem alguns incrementos, por exemplo, 3.072 CUDA cores versus 2.944 CUDA cores da 2080. Aumentou o clock base, aumentou o clock boost também. Ela tem 192 textura em units versus 184. O clock da memória RAM subiu de 14 GHz para 15.5 GHz. É a primeira placa do mundo que tem essa frequência por padrão na memória. Ela tem aqui uma largura de banda, por consequência, subiu de 448 GB para quase 500 GB, além de um incremento no cache L1. A quantidade de VRAM segue a mesma. O mesmo TDP da placa, 215 watts, também o mesmo em relação a 2080, embora o total board power, que é o consumo da placa, aumentou um pouquinho devido às especificações ligeiramente maiores. A placa segue o mesmo visual apresentado na 2070 Super, com duas fãs e a frente espelhada com a logo Super, construção em metal. Na parte superior, nós vemos a logo GeForce RTX, que acende na cor verde. Curiosamente, o meu modelo acabou vindo com algum probleminha e não acendeu. Nós temos o mesmo circuito de alimentação da 2070 Super, 8 mais 6 pinos, backplate traseiro é outro destaque da placa, além da conexão NVLink para fazer o SLI na parte superior. A placa tem três conexões Playport, um HDMI e uma conexão USB-C. Oficialmente, a NVIDIA não vem de um modelo Founders Edition aqui no mercado brasileiro, só podemos encontrar lá no site da NVIDIA dos Estados Unidos, mas nós deveremos ver em breve os modelos customizados de parceiros como Asus, Galaxy, EVGA, Gigabyte e enfim, que costumam trazer um pouco mais de desempenho, clocks maiores, temperaturas um pouco melhores, alguns diferenciais a mais na placa, que embora eu sei pelos comentários, eu vejo que muitas pessoas gostaram desse novo design e gostariam que ele fosse vendido por aqui. Caso seja o seu caso, comente aqui embaixo, de repente vai que a NVIDIA olha e resolve trazer pra você. Vamos agora para os testes da placa. Passando para os testes práticos, nós vemos que a placa entrega um desempenho um pouco acima de uma RTX 2070 Super, que veio pra entrar no lugar da 2070 comum, e também acima da GTX 1080 Ti, a top da geração 10, oferecendo como diferencial em relação a ela a aceleração via hardware pra retracing. Em alguns jogos, como CSGO e Dota 2, nós esbarramos o limite da engine e do próprio processador utilizado, portanto não há muitas diferenças por aqui, mas em jogos onde o impacto é maior na GPU, nós percebemos que o patamar do Full HD já ficou pra trás, e o 2.5K roda plenamente bem aqui nessas placas, inclusive deixando margem pra gente colocar em 4K, como é o caso do Witcher 3, onde mesmo rodando no Ultra com o Rareworks, conseguimos ficar na casa dos 60fps lá em Novigrad. No jogo mais recente, com o Assassin's Creed Odyssey rodando no WoW, também foi possível rodar acima dos 50fps, é perfeitamente possível configurar o jogo pra cravar nos 60. Essa margem da placa em 2.5K pode ser, inclusive, revertida tanto pra monitores 1.5K com uma taxa maior de Hz, quanto pra monitores Ultra Wide e 1.5K que começam a popularizar no mercado. Ou é claro, a gente pode usar essa margem que a placa tem para retracing, onde sempre haverá um impacto de desempenho. Conforme nós podemos ver, há uma redução de FPS em 1.5K, mas ainda assim é possível manter a média em 60 ou mais nos títulos que trazem essa tecnologia, como foi o caso aqui dos jogos testados, Shadow of the Tomb Raider com as sombras, Battlefield V com os reflexos aprimorados, e Metro Exodus com a iluminação global. Caso você queira explorar um pouco mais, sempre é possível aplicar um overclock na placa. Eu consegui estabilizá-la entre 2.030 e 2.055 MHz na GPU. Isso oscila de acordo com a placa, de acordo com o modelo, então você pode subir mais ou menos. A frequência da RAM conseguiu subir 1 GHz acima do padrão, já estava alta nesse modelo, conseguiu subir mais ainda, 16.5 GHz. Isso traz uma margem um pouco melhor, especialmente quando a gente está falando de 1.5K ou de 4K, ou usando o retracing, né? Na soma dos resultados, nós vemos que a 2080 Super entregou 8% mais desempenho que a 2070 Super, e em relação a 1080 Ti, os mesmos 8% em 1.040p, se diferenciando em 15% da 2070 comum e 19% em relação a RTX 2060 Super. No próximo vídeo eu vou trazer um comparativo completo, lado a lado, com todos os jogos aqui testados, com essa placa, a 2070 Super, 2060 Super, 2060 e 2070 normais, além da própria 1080 Ti. Também vou trazer gameplays gravados em 4K nativo com essa placa, para a gente ver como é que está a situação, se ela consegue rodar bem nessa resolução, que é bem pesada. Por fim, nós temos um comparativo um pouco mais amplo, com mais placas, em 3D Mark Time Spy Direct X12, a 2080 Super, mesmo no modelo referência, entregou um pouco a mais que a 2080 Rock Streaks, que tem clocks bem altos, é uma das melhores 2080 que existem no mercado, melhorando o seu próprio resultado quando a gente fez aquele overclock que eu expliquei para vocês. Sobre a temperatura da placa, ela não esquentou muito, afinal, conta com um bom sistema de refrigeração, com duas fãs e o TDP não é tão alto. A NVIDIA fez esse upgrade nos modelos de referência em relação à série 10, que trazia aqueles blowers que era difícil você não passar de 80 graus, e aqui a gente não chega nesse patamar, mesmo quando a gente está fazendo overclock. A gente tem margem para acelerar um pouco as fãs e deixar a placa não tão barulhenta. Claro que os modelos customizados virão com frequências maiores e possibilidades melhores para overclock, com menos ruído e tudo mais. Chegamos então ao final desse breve review, vocês puderam ver que o principal diferencial da linha Super é oferecer mais desempenho por menos ou pelo mesmo preço. Por exemplo, a 2060 Super entregou praticamente a performance de uma 2070 custando menos, a 2070 Super praticamente a performance de uma 2080 custando menos, bem menos, né? E a 2080 Super, de uma forma um pouco mais discreta, um pouco mais de desempenho que uma 2080, se aproximou mais de uma 2080 Ti custando o mesmo preço da 2080. Foi lançada por 699 dólares, aqui no Brasil deve chegar no preço que é hoje a 2080, dos 3.800 a 4.200 reais, dependendo do modelo, o que abre uma margem para promoções de 2080 que não fazem mais sentido estar no mesmo preço de uma 2080 Super. De repente, você nem se interessou pelas placas Super, gostaria de comprar aí uma 2070 comum, uma 2080 comum, a tendência é que os preços caiam e essas placas assumam o lugar que elas estavam em preço entregando um pouco mais de performance. Então sim, essa aqui é uma boa placa, o modelo Founders Edition da NVIDIA também é tranquilo, frio, silencioso, não trouxe nenhum tipo de dificuldade. É claro que eu geralmente vou recomendar os modelos customizados, porque é o que a gente vai encontrar no mercado brasileiro. Porém, eu tenho que falar que, em relação ao custo-benefício, a 2070 Super se saiu melhor. Historicamente, as placas 70 sempre têm um custo-benefício melhor mesmo, mas nos nossos testes, em 1.440p, a diferença foi de 8% de uma 2070 Super para uma 2080 Super. Mas a diferença no preço é bem maior. Enquanto essa placa deve chegar no mercado por cerca aí de 3.800 a 4.000 reais, conforme eu falei, a 2070 Super na Terabyte Shop pré-venda já tem por 2.580 reais. 8% mais fraca, custando 40, 45% menos. É uma diferença muito grande. Então, é muito mais sensato hoje pensar numa 2070 Super. Entrega um pouquinho a menos, mas também custa bem menos. Em relação à série passada, ela entrega um desempenho próximo a uma 1080 Ti. Então, é uma placa estupidamente rápida para Full HD, bem tranquila para a 1540p, e pode ser usada com tranquilidade no 4K, sabendo ajustar as configurações. Nem sempre vai dar para rodar tudo no Ultra 60fps, vai se colocando no Ultra, desabilitando o anti-eles e você consegue trazer um frame rate legal, além de ter a opção de usar com aceleração para ray tracing nos jogos que já trazem esse tipo de tecnologia. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou trazer os comparativos que eu falei para vocês com essa placa e entre outras. Eu sigo atualizando vocês acerca dos gameplays e mais testes. Eu vou trazer diversos testes aí nos próximos dias, então se inscrevam no canal e fiquem ligados. Eu vou trazer também o Ryzen de terceira geração, que já chegou por aqui, o Ryzen 3600X, 3600, 3700X está a caminho. Então tem muita coisa boa, peço a vocês as suas sugestões de testes, deixem nos comentários. Um grande abraço a todos, até mais, até o próximo dia de review de placa.